Fala turma, tudo certo? Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao Coffee Runner's Lab, um espaço onde eu, o Pazinato, convido você a preparar uma bela xícara de café e acompanhar o vídeo que pode te ajudar a escolher o teu próximo tênis de corrida. Bora lá então? Vem comigo! E chegou o grande dia, pelo menos eu, estava muito ansioso para apresentar para vocês esse modelo, Roca Rocket X2, o novo modelo de competição da Roca. E na minha opinião, esse modelo vem para bater de frente com marcas como Nike, Adidas e Asics. É um modelo que traz muito, mas muita evolução em comparação aos modelos anteriores de competição da Roca. Então hoje eu vou trazer características técnicas desse modelo, eu vou falar um pouco da usabilidade dele, vou fazer um comparativo com outros tênis de competição de outros fabricantes e no final eu vou trazer um outfit dessa máquina aqui. Então quer saber um pouco mais? Fica comigo e me acompanha! Bora! E hoje, para apresentar essa máquina para vocês, eu preparei meu café Melita, regiões do Brasil, sul de Minas. É um café 100% arábica, com notas de castanha, amêndoas e chocolate. Ele é levemente adocicado, muito bom! Fica a dica! Vamos direto ao assunto então? Roca Rocket X2. O novo modelo de competição da Roca que veio para bater de frente com toda certeza com tênis já consolidados no mercado. Solado, modelo de competição das marcas ASICS, Nike, Adidas, me impressionou muito positivamente esse modelo. Mas vamos falar das questões técnicas dele, vamos lá! Solado, ele possui gripe na parte do calcanhar e parte frontal, o que ajuda na questão de tração em dias chuvosos e tudo mais. Entressola, em material ProFly X e espuma PEBA. É isso mesmo, eu não sei se é espuma PEBA ou espuma PEBA, mas de qualquer forma com certeza vai ter isolação. É uma espuma onde traz um certo amortecimento muito interessante no tênis, então ele apesar de ter toda aquela questão de tênis de competição da placa de carbono, ele tem um conforto no que diz respeito ao amortecimento. Passando aqui para a questão do cabedal. O cabedal é uma malha sintética técnica, então ele lembra muito o cabedal do Vaporfly 1. É um cabedal extremamente leve e fino e dá uma impressão de que em dias mais úmidos, com chuva ou para alguém também que sue muito, ele não tem a impressão de que a gente vai ter acúmulo de água nesse cabedal, fazendo com que o tênis fique mais pesado. Então isso aqui eu achei muito interessante. Passando aqui então para o contraforte. É um contraforte com bastante flexibilidade. Isso aqui então, quem tem algum problema no Aquiles é importante dar uma olhadinha nisso. Então é um contraforte bem flexível, até faz com que o tênis fique mais leve, com essa diminuição de materiais. Parte interna do tênis. Um item que me chamou muito a atenção e eu gostei bastante é que existem duas presilhas internas na lingueta do tênis, prendendo ao cabedal e ao assolado do tênis, da entressola, que faz com que a lingueta não entre para dentro do tênis, principalmente para triatletas que vão fazer uma transição rápida. Então isso aqui eu achei muito legal. Além do que, tem também mais duas presilhas, onde tu vai fazer dois espaçadores para te passar o cadarço na parte central da lingueta. Cadarço muito simples, sem nenhum frufru. Então é um cadarço onde nos treinos que eu fiz eu sempre amarro duas vezes, não tive problema de soltar. Então achei ele muito interessante. Uma outra questão que me chamou a atenção também para o conforto do tênis, a parte interna do tecido, principalmente aqui do contraforte, ele é mais emborrachado. Então ele prende muito bem o tênis no pé. E além do que, ele tem aquele bigodinho na parte do contraforte, que acaba trazendo também um conforto diferenciado. Questões técnicas do tênis, então ele tem uma biqueira, que ajuda também na questão da durabilidade. Quem gosta do tênis um pouquinho mais justo no pé, então ele acabou protegendo a parte interna aqui, com essa biqueira. E no mais, visual extremamente perfeito. A Roka se preocupou muito com o acabamento do tênis, então as cores, a questão toda da costura. Então ele ficou um tênis extremamente bonito, com acabamentos de primeira qualidade. O Roka Rocket X2, no modelo 41, está pesando 226 gramas. Então para tênis de competição ele está naquela média, né? Até fiz um comparativo aqui com outros modelos, ele acaba sendo mais leve que o Alpha Fly, que está com 232 gramas. Ele é um pouquinho mais pesado que o Ardis Pro 3, com 220 gramas. E um pouquinho mais pesado também que o Meta Speed Sky, que hoje está com 204 gramas. Até para fazer um comparativo com esse quesito leveza. Usabilidade desse tênis? Cara, eu achei o tênis extremamente versátil. Eu vejo ele utilizando em todas as distâncias, não só na corrida, como no triatlon. Então é um tênis que me parece ser muito fácil para a gente fazer uma transição, por conta principalmente da lingueta presa. Ele é um tênis que além de resposta, ele também traz amortecimento. Então para distâncias curtas, como provas de 5, 10 e distâncias longas também, eu acho que ele vai se comportar muito bem. Maratonas, meia maratonas. E no triatlon também, provas de sprint, olímpico, 70.3. Inclusive é o meu escolhido para fazer a prova de 70.3. Então é um tênis que hoje eu vejo que ele está preparado para todas as distâncias. Inclusive, há duas semanas atrás, eu estive no Ironman Brasil e vi mais ou menos uns 5, 6 atletas com esse modelo de tênis aqui. Inclusive um deles é brasileiro e eu conversei com o Genésio Ferreira, do Rio de Janeiro. Até eu agradeço pelo feedback, Genésio. Ele me comentou que o tênis possui como ponto positivo para provas longas, principalmente a estabilidade. Então ele já tinha feito o 70.3 Mallorca e fez também o Iron Full Brasil e disse como principal benefício e ponto positivo a estabilidade desse tênis. Então ele inclusive comentou que possui Meta Speed Sky, Yardis Pro 3, o Alphafly, Vaporfly e ele não perde nada em resposta para esses modelos que eu comentei. No entanto, ele tem como ponto positivo e superior aos demais a questão da estabilidade. Contudo, ele falou também que ele entende como ponto negativo a questão do grip, onde a gente sabe que no Iron Full choveu muito e ele falou que ele ficou um pouco escorregadio. Então vale a gente levar em consideração esse feedback de alguém que já fez uma prova. 70.3 Mallorca e Iron Full. E a minha opinião com relação a esse modelo? Eu fiz já alguns treinos de rodagem, fiz treinos intervalados em Z3, Z4, fiz treino de tiro em Z5. Então o que me chamou muito a atenção foi principalmente a questão da estabilidade. Ele possui o formato da entressola e principalmente esse toe box mais largo que dá essa sensação de maior estabilidade. Em comparação com os modelos de competição que a gente conhece das outras marcas, ele tem esse ponto como positivo e superior às outras marcas, a questão da estabilidade. Eu acrescento também conforto do tênis, ele é extremamente confortável. A questão da resposta, como eu comentei, ele não perde em nada para os outros modelos já consolidados no mercado, principalmente Alphafly, Meta Speed Sky e Ados Pro 3. Então ele é um tênis extremamente responsivo. A combinação dessa entressola em ProFly X com a placa de fibra de carbono, a Roca acertou muito bem, casou muito bem. Então é um tênis que possui pouca flexibilidade, mas ao mesmo tempo ele te joga, mas ao mesmo tempo ele te traz uma questão de conforto, porque essa entressola possui um amortecimento muito legal. Eu vim pensando aqui em algum ponto negativo nesse tênis. Eu não vou citar esse ponto, mas ao mesmo tempo é uma característica dele que talvez não seja um ponto negativo. Mas a questão do emborrachamento do tecido interno aqui, ele traz um conforto porque o tênis fica mais preso, mas eu imagino que talvez para uma transição a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade para colocar ele. Talvez colocar uma vaselina interna aqui na questão aqui do contraforte vai ajudar a gente colocar ele de uma forma mais rápida na transição, principalmente em provas de triatlo. E hoje, dia 8 de junho, como eu falei, esse tênis recém chegou em lojas oficiais aqui no Brasil. Há duas semanas atrás, quando eu comprei esse tênis, até fica um agradecimento especial aos meus sogros Jean e Tefa, que encontraram esse modelo no interior de Lisboa, numa lojinha lá num bairro afastado. Fica meu muito obrigado. Na Europa, ele saiu por 245 euros e aqui na Keep Running, hoje a única loja em que a gente encontra esse modelo em lojas oficiais, ele está saindo por 2.099. Um valor um pouquinho superior ao Aids Pro 3, o Meta Speed Sky, por exemplo, mas um pouquinho mais barato que o Alpha Fly. E para finalizar, como de costume, videozinho correndo com esse cara aqui para vocês avaliar o outfit. Por hoje era isso. Não se esquece de deixar seu like se você gostou do vídeo. Não esquece de se inscrever também, porque é uma forma de fortalecer aqui o nosso canal e eu cada vez mais trazer conteúdo de qualidade para vocês. Se você já conhece esse modelo ou tem alguma dúvida, deixe nos comentários. Valeu por hoje, ficamos por aqui. Até a próxima. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho